Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 9 de março. As oportunidades de investimento no Brasil foram pauta de um encontro em Nova Iorque entre investidores estrangeiros e ministros brasileiros. Os detalhes com a correspondente da NBR nos Estados Unidos, Paola De Hort. Ministros do governo brasileiro apresentaram aos investidores projetos em áreas como mineração, energia e transportes. O diretor executivo da Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, Ted Helms, que representa os investidores, advogados e banqueiros, disse que a atual situação econômica do Brasil favorece os investimentos. Há um reconhecimento muito forte do que há feito essa administração nos últimos dois anos. O ministro da Fazenda, Henrique Meireles, afirmou que esta é uma boa fase para investir no Brasil, já que há muito recurso disponível no mercado financeiro internacional. Divido à política monetária do Banco Central americano nos últimos anos, também do Banco Central europeu, japonês, até certo ponto também, o fato é que existe muito recurso hoje disponível para investimento. Haja vista, por exemplo, o desempenho da Bolsa de Valores de Nova Iorque. De vez em quando, mostra alguma preocupação, tem uma certa trepidação, mas o fato é que está atingindo níveis historicamente elevados. Essa disposição para investir. E, evidentemente, agora, com o Brasil crescendo, com as reformas sendo aprovadas, etc., não há dúvida de que o Brasil hoje é realmente um local onde existe o interesse muito grande das companhias de investir. Durante o evento, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, falou sobre o processo de privatização da Eletrobras na retomada dos investimentos no Brasil. O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, também falou sobre a Eletrobras. Ele disse que a expectativa é que até dezembro seja lançada a oferta pública de capital da empresa. O ministro Diogo Oliveira afirmou que a retomada do crescimento no Brasil tem atraído os investidores. Nós percebemos que há um reconhecimento de que o Brasil avançou enormemente nos últimos meses, melhorou a situação econômica do país, saiu da recessão, adotou uma série de políticas corretas para melhorar o ambiente de negócios, para atrair mais investimentos, mais recursos para o Brasil. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou a criação de novas taxas para importação de aço e de alumínio. De acordo com o governo brasileiro, a medida vai impactar as exportações. A justificativa do governo americano para taxar em 25% as exportações de aço e em 10% as de alumínio é preservar a segurança nacional. Após o anúncio do governo americano, os Ministérios das Relações Exteriores e da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, aqui do Brasil, divulgaram uma nota conjunta, em que informam que o Brasil tomou conhecimento da decisão com grande preocupação. Segundo a nota, o governo diz que as medidas vão causar graves prejuízos às exportações brasileiras e vão ter um impacto negativo nas relações comerciais e nos investimentos entre os dois países. O Brasil é o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos e um dos maiores de alumínio. A nota diz ainda que a restrição às importações de aço e alumínio são incompatíveis com as obrigações dos Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio. O governo brasileiro reforçou ainda que recorrerá a todas as ações necessárias para preservar seus direitos e interesses. E nos Estados Unidos, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou que a decisão do governo Trump prejudica até a própria economia americana. A nossa visão é que é negativo para todos os desenvolvidos. É bastante negativo, por exemplo, para a indústria americana, do nosso ponto de vista, porque aumenta o custo da indústria americana. Beneficia a produção de aço, as empresas que produzem aço e preserva os empregos, aparentemente, do grupo de trabalhadores das empresas que produzem aço. Mas prejudica e custa emprego para empresas industriais que usam aço ou alumínio e que diminuem a sua competitividade internacional por ter um insumo mais caro. É uma atitude protecionista. Agora, o governo americano assinou isso, não é? Hoje, certo, vai valer daqui 15 dias, tudo bem, mas eles estão dizendo que estão abertos a negociações. Aí precisa saber que negociação é essa que eles estão querendo, exatamente, quer negociar o quê? Isso aí será analisado do ponto de vista, de novo, do que o Brasil tem a ganhar ou tem a perder. A Receita Federal informou que até às 17 horas de ontem já foram entregues mais de 1 milhão e 700 mil declarações de imposto de renda este ano. A expectativa é de que 28 milhões e 800 mil contribuintes prestem contas com o Leão até o fim do prazo, que é no dia 30 de abril. Todas as informações sobre a declaração do IRPF 2018 estão disponíveis na página da Receita Federal na internet. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.